Adeus Vila de Moura Adeus Vila de Moura És tu a que eu mais invejo És em ti nela que há raio Mourão do alto a lentejo A brista-se o guardiã E o churlinho do sol lhe vai És terra hospitaleira Oh ai, oh ai Princesa do Carreira Oh ai, oh ai Mourão és Vila Arreira Oh ai, oh ai És minha terra natal És as vilas mais bonitas Oh ai, oh ai Deste nosso Portugal Oh ai, oh ai Deste nosso Portugal Oh ai, oh ai És tu a que eu mais invejo És em ti nela que há raio Oh ai, oh ai Mourão do alto a lentejo Oh ai, oh ai O teu cristão é o alteneiro Oh ai, oh ai És o tempo de nobrete É o maior dos celeiros Oh ai, oh ai Deste a pátria portuguesa Oh ai, oh ai Mourão és Vila Arreira Oh ai, oh ai Mourão és Vila Arreira És minha terra natal És das vilas mais bonitas Oh ai, oh ai Deste nosso Portugal Oh ai, oh ai Deste nosso Portugal Oh ai, oh ai És tu a que eu mais invejo És em ti nela que há raio Oh ai, oh ai Mourão do alto a lentejo Oh ai, oh ai Mourão é Vila Arreira Oh ai, oh ai Mourão é Vila Arreira Mourão é Vila Arreira Oh ai, oh ai Mourão é Vila Arreira Oh ai, oh ai Mourão é Vila Arreira Oh ai, oh ai Oh ai, oh ai Oh ai, oh ai Mourão é Vila Arreira Mourão é Vila Arreira Oh ai, oh ai Mourão é Vila Arreira Oh ai, oh ai Mourão é Vila Arreira E sentindo a lente a raioa, joa, joa Moura em tuas de ventre, joa, joa, joa